Olá bem, maio é bengala, bengala cidade enérgica, bengala cidade viva. E é com bastante vida que nós estamos de volta à Ribalta para apresentarmos mais uma reportagem na internet. O Iliate de Bengala está de volta à luta para preparar o confronto deste domingo, diante do São Salador do Congo, aqui no Estádio Nacional de Umbaca. Vencer é a única palavra de ordem que gira em torno do coletivo. Senhoras e senhores, esta é mais uma reportagem que temos imenso prazer de apresentá-lo para si. Música 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 Está definido? Paulino Júnior ou simplesmente Cotibaggio vai este domingo entrar com uma equipa apta para derrotar com maior ou menor dificuldade o São Salador do Congo. Continuar a pontuar é o objetivo da equipa nesta fase de radeira do campeonato. É o final da nossa reportagem, foi bom estarmos juntos. O nosso próximo encontro é já este domingo, aqui neste Caldeirão do futebol nacional. Até lá, estamos juntos e pratique no esforço. Música 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 Música